Vamos animar que falta pouco tio Batalha do Centro Conexão com a Estudantes O que cês querem ver? SONHE! Batalha do Centro Conexão com a Estudantes O que cês querem ver? SONHE! Você é... Uou! 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 Ae! Tipo assim ó Tipo assim ó Tipo assim ó Sinceramente Levi já chega para impactar Porque com essa mina certeza que eu não vou amaciar Porque Levi já te lavra Eu sou um cinto no seu olho Quero ver se é boa nas palavras Falou que não vai amaciar E que nós te lavra Hoje eu vou te amaciar Não sou amaciante E nós te lava Entendeu? Eu quero que se foda meu parceiro Cê sabe que meu rap é 100% verdadeiro Mas quando lê vir abre a boca e lê uma queima de arquivo E eu não sou amaciante Eu sou a mancha no seu livro moro? Eu explico pra você Em toda sua vida meu amigo Nunca cê vai me esquecer Mas cê sabe? Livro? No pipoco? Qual livro? Aquele que eu taquei fogo? Cê tá ligado mano? Não tem essa de virar a página Porque cê sabe mano Vingança é tipo um magma Taca fogo no livro e eu vou te falar Porque sinceramente eu espero que não aconteça Mas pela sua cara cinza Você cheirou e pelo visto O livro está dentro da sua cabeça Mas tá suave O livro tá na minha cabeça Minha verdade é rap Espero que eu não me esqueça Mas tá suave mano E maquié a esmael Livro do livro Mas não consigo me livrar de mim mesma E aí família Por ordem de rima certo? Quem gostou das rimas do Levi faz muito barulho Diferentemente barulhos barulhos pra Cista ali Levi 1 a 0 Tamo junto Mina K Contra Sotré 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 Quem começa é a Mina K certo? Ae Cê tem duas opção E qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Um bombapete é o melhor jogo E não precisa atualizar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu vou rimar bem alto Eu desço do salto Espero agora que você me ouça Ele fala até de lágrimas É tipo doce E minhas lágrimas tá em força Isso que eu vou dizendo Até porque eu faço meu valor Se você ganhar ou se eu ganhar Eu sei que nós dois aqui que vai ser o merecedor Lágrimas em força mano Mas tá suave que eu tenho conteúdo De aposta no meu caminho Tipo se em força Hoje eu já posso tudo Mas tá suave mano Nessa roda tá ligado mano Essa que é a ira Como cê falou aqui Eu falei de ágrimas Olha que da hora Resistência feminina pô Eu falei que ele falou Você deve estar até sudo Sinceramente cê sabe que agora Você nunca vai entender no meu mundo Sabe porque agora eu vou rimando Eu vou encaixando nessa batida Você que falou que possuo Eu a posso E quando eu rimo Pensa que eu tô possuída Pensei que tá possuída Bagulho é muito sério E eu já foi pro meu claus Pensei que possuída Era a M1 Rose Mas só tava eu curtindo minha M1 House Porra você tá suave Agora eu te explico Mano a rima revigora Já que eu dance Abra sua gaiola Você sempre foi livre Não voou não quis embora Mano não é isso Sinceramente a rima já embrasa Você tem que entender Que é diferente quando o passarinho Foi cortar duas asas Só que é isso que você tem que entender Cê sabe que agora eu faço Seu tormento na verdade Eu sou tipo um gavião Eu cortei minhas asas Pra fazer o meu próprio renascimento Ei, você tá suave Bagulho é muito sério E eu vou ter que explicar Você falou de asa Mas eu sou maritaca Porque em toda roda Eu nasci pra cantar Bagulho é muito sério Agora eu falo E nessa fita Eu não desespero Se o próprio passarinho Vocês não passarão E a próxima fase Pode falar que eu quero, quero Nooooooo Deixe, passei, a cagaiola Do passeio de pé Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Vinay Cuidado barulho Quem gostou das rimas do Sodré? Nooooooo Parabéns para o trem de V Parabéns para o trem de V